A pandemia afeta muita coisa, mas não a criatividade dos nossos artistas. Prova disso é que o Liceu de Arte e Ofício Cláudio Santoro está realizando uma exposição virtual com mais de 100 obras, feitas especialmente pelos próprios alunos durante esse período de quarentena. Através de pinturas, desenhos e fotografias, os alunos do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro participam da exposição virtual Olhares em Quarentena. No Liceu, quando nós realizamos atividades presenciais, temos um semestre de aula. Ao término desse semestre, depois de tudo que o aluno desenvolveu, de teorias e práticas, eles realizam exposições nos espaços culturais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Esse ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, não foi possível realizar a mostra de forma presencial. E foi por meio da internet que a exposição pôde acontecer. A própria Secretaria disponibilizou o espaço do Portal da Cultura para que nós realizássemos esse evento. Então, lá no Portal da Cultura, vocês vão conhecer os 198 trabalhos produzidos pelos alunos. A realização dessa exposição de maneira virtual, ela acaba sendo muito importante nesse momento. Todos nós estamos um pouco ansiosos com esse cotidiano de estarmos em isolamento social. Então, a obra de arte nesse momento, a exposição nesse momento, é uma forma de nos aproximar. É aquele abraço que nos falta presencialmente. Ao todo, são 198 trabalhos de 106 alunos do Liceu de Manaus e de Parintins. O alcance que as nossas obras estão tendo é surreal. Pessoas de vários lugares podem acessar e prestigiar a criação de cada aluno. Então, isso é muito bom. A minha obra exposta na exposição digital Olhares em Quarentena trata-se de uma criança indígena. Eu escolhi essa imagem para representar todas as crianças do Brasil que estão sofrendo com essa quarentena, essa nova geração. As perspectivas dos alunos sobre esse período de pandemia e isolamento social são as mais variadas possíveis. E são essas diferentes visões que dão a vida e o tom à exposição. Particularmente falando sobre as minhas obras, foi um pouco do que eu vivenciei nessa quarentena. Estou no Liceu há quase dois anos já. E desde o começo fomos encorajados a mostrar essa nossa expressão individual, esse nosso olhar mais subjetivo. Quero reforçar esse convite que nós estamos fazendo. Conheçam a maravilhosa exposição Olhares em Quarentena. Isso é um pedido meu, dos alunos do Liceu, dos instrutores, que vocês prestigiem. Olhares em Quarentena.